Alô grande rapaziada, vocês que queiram tomar alma de violão, comece a se programar, final de ano está chegando e as vagas são limitadas, alma presencial e alma online, estamos aqui com o culto da machista Jorge Cunha e o aluno Adiene, que começou esse ano muito bem, tocando seu violão, não desistiu e vai até o final, e temos uma cidadã escondida aqui também, tem mais outra aqui escondida também, e tem aqui a dona Maridez também, que faz parte das Cunhas de Música do Café, valeu, obrigado!